Então machuca, então machuca Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado, quero ir de quatro Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado, quero ir de quatro Eu o que eu gosto é dos maloc e dos cria envolvido Eu o que eu gosto é dos maloc e dos cria envolvido Pra bandido, pra bandido, pra bandido Toteira na pista descendo o esculacho Desço, 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 desço gostoso Com o dedo na boquinha, o meu ex me deseja Desço, 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 desço gostoso Com o dedo na boquinha Desço, 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 desço gostoso Com o dedo na boquinha, o meu ex me deseja É isso aqui uma loja, lousta la... Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Quero ir de quatro Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Quero ir de quatro Eu que eu gosto é dos maloc E dos cria envolvidos Eu que eu gosto é dos maloc E dos cria envolvidos Pra bandido, pra bandido, pra bandido Eu tô bandido, pra bandido Toteira na pista, descendo os colachos Desço, 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 gostolinho Com o dedo na boquinha, o meu ex me deseja Desço, 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 gostolinho Com o dedo na boquinha, com o dedo na boquinha Desço, 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 gostolinho Com o dedo na boquinha, o meu ex me deseja Desço, 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 gostolinho É na funk do momento, bota, bota pra bombar